Os quase 400 quilos de cocaína estão avaliados em 20 milhões de reais. A droga estava sendo transportada na carroceria desta caminhonete, abordada na zona rural da cidade de Paraúna, interior do estado. Essa picape, que fazia o trabalho de escolta da cocaína, também foi apreendida. Dois homens de 22 e 38 anos foram presos em flagrante pelos militares do Batalhão de Operações Especiais, logo depois de pegar o carregamento numa pista de pouso clandestina na zona rural da cidade. Quando a gente chegou, eles verificaram que a viatura policial acelerou, mas a gente conseguiu abordar, eles não esboçaram reação e enquanto a gente localizou a droga na carroceria de um dos veículos, foi de grande satisfação para nós. Para facilitar a comunicação com os integrantes do grupo, os dois suspeitos, que até então não tinham passagens pela polícia, usavam esse equipamento de internet por satélite. Eles não disseram de qual lugar veio o carregamento. As investigações devem apontar agora a origem da droga. Segundo a polícia, o mais comum é que o carregamento deve ter saído da Bolívia de avião direto para a cidade de Paraúna, a 160 quilômetros de Goiânia. Os dois presos receberiam 10 mil reais cada um para transportar a droga até a capital do estado. Foram três meses de investigações até descobrir o local exato da entrega da cocaína. As peças prensadas foram levadas para a Polícia Federal de Goiânia. Segundo o delegado, a apreensão de quase meia tonelada de drogas é o resultado do trabalho da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que une todas as forças de segurança. Eles vão ser ouvidos, autuados pelo crime de trafo de drogas, artigo 33 da lei 11.343, com a pena prevista de 5 a 15 anos. Após isso, a lavratura será comunicada ao juiz e, dando tudo certo com a audiência de custódia, serão encaminhados para o presídio. Posteriormente, serão feitas outras diligências para saber para onde essa droga seria levada, quem receberia, quem pagou a droga, porque a quantidade desse volume de droga, aproximadamente 400 quilos de cocaína, é um volume muito alto, então tem que ser dado continuidade do trabalho.